Islandrina da Estol, o filme! Ai, meu Deus do céu! Tem que estudar nessa escola! Mas pra que eu estudar numa escola velha? Pra que essa escola, meu? É bom dar nada! É durar 1.800? Cadeira! Na verdade, cabeça! Cabeça? Acho que ela não tá aqui não! Ela tá aqui? Tá! Meu Deus do céu! Ela não podia existir? Claro! Né? Ela não podia existir! Quem que ia trancar numa escola desocredo? Não tem ninguém! Acho que já acabou a escola! Batei só você! Você faltou? Tem falta, tem que ir sozinho! Daqui não pode! Daqui nem é minha escola nova! Daqui nem é minha escola! Daqui nem é minha escola! Ai, depois vai ser a vez! E a gente tá zerada! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! A gente tá em 2021! E a escola é de muitos anos atrás! Claro né! Porque ela é velhinha! Eu sei! Ela tá idosa! E cadê a reclamação dela? Eita! Tu viu? Eu vi uma coisa que... Não sei! Não me lê! Acho que eu ia pegar a galinha! Não! Era a Eslendrina! Não! Era a... Ex! Lendrina! Ex-lendrina não! Ex-lendrina! Só burro! Então... Por favor gente! Seja bem educado! Não dizendo assim não! Malvadinhos não! Mentira! Não é malvadinhos! É malvadão! Mas a Eslendrina não era boazinha! Ela tá achando que... Foi tu que matou ela! Olha esse lugar! Olha esse lugar! Olha esse lugar, José! Sabe... Mas sabe por que eu matei ela? Ela tava... E ela... Ela... Ela me olhando pro olho... Ela tava te matou a garota! Ela tava sempre me assombrando... E eu resolvi matar ela! Ela tá te assombrando mais ainda! Na verdade ela nem é tão assustadora! A minha lá é... Só um cara que mata! Como é mimado? Ah do céu! É uma piadista com brincadeza! É muito pior! Minha garota é pra andar de cima... Pra ver se você tem foragem! Por favor gente! Não sejam assim bem malvados! O de bater como a Granny... Atacar os outros... E outras coisas malvadas! Por favor galera! Não sejam assim não! E... O João pute na Brain 1... Na verdade... Pute se ligou pro João! Na tasa... Na primeira tasa da Brain! Ele estava me ligando! Eu tava relaxando! Não! Foi tu que tava ligando pra ele! Para de mentir! No... 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 De minha cabeça não entende! Ela é burra! Cega! Como é que é? Eu vou... Nada não! Eu vou chamar de lendrina! Xilindrina! Não falei nada! Você estava me imaginando alguma coisa! Porque... Você deu pra cabeça na cabeça! Que? Cabeça ou não pra cabeça? Que? Porque dentro de você não tem nenhum cérebro! Porque você já é um cérebro! Ah! Então você é mais inteligente que você! E você consegue ver... A minha vida misteriosamente! Ah! Esse TED é muito familiar! É mesmo cabeça! Eu me lembro desse TED! Mas eu não vou botar de frente! Gente! Eita! O que é isso? O que é isso?! Não sei! O que é isso?! Vendrina! Não tava aqui perto do clube que ela vai me atacar! Ah! Você deve tá mentindo! Eu acho que eu imagino coisas... ativas! O que é que ela vai me atacar gente?! Então, mas aqui é que é sem graça, não tem nada. É impressão minha, é impressão minha, é impressão minha, é impressão minha. Claro que é, né? Ela não tá mais aí? É. Então, ela parece em uma sala. É que eu assisto filmes de terror e eu imagino isso, eu não consigo parar de ver. Na verdade, é você que fica obrigando a eu ver. É você, cabeça. E para de medar seu celular e assistir, dá toda a lática então. Tu descobriu. Meu Deus, moleque. Eu assisti. Você por que você me obriga a assistir filmes de terror? Essa verdade é igual a da Granny. Mas aqui tá diferente. Eu recebo um monte de coisa porque eu sou instituindo um montão de canais. Eu vou lá no banheiro rapidinho também, que eu vou fazer xixi. Ai, cadê o banheiro? Eu tô fazendo horas que eu tô achando. Eu vou fazer xixi das calças. É que não tem ninguém pra medo. Ai, que xixi gostosinho. Ai, meu Deus. Quem disse isso? A cabeça, né? A alma. Tá muito fedorendo. Então, só tem dois aqui. Dois adolescentes. A cabeça nem consegue morrer. Você tá com medo, cabeça? Você é medrosa? Não. Eu tô dentro da sua testa. Então, não tô sendo ver nada. Você consegue ver sim o que eu sei. Misteriosamente. Porque como que você... Ai, tô falando que eu tô ouvindo ninguém pro João. Porque eu ouvi que você falou assim, alô, João... É, ele que me ligou. Olha só, vai atrás do... Eu ouvi daqui do seu ouvi daqui do meu lado. Porque ele tava me ligando. Mas já você pegou os sete fusíveis? É, eu vou escapar pelas portas. Eu rezo pra você escapar logo. Que você tá... Que você é limpa, hein? Mano. Então, quando eu fico com dor de cabeça, você fica com dor de cabeça, na verdade. Não, eu falo, Chef, que tá com dor de cabeça. Pois é, você tá com a cabeça. Então, eu falo, Chef, que tá com dor de cabeça. Ah, eu falo, Chef, que tá com dor de cabeça. Não é que eu falo de verdade, não. É você que tá com dor de cabeça. Nossa, você já pegou os oito fusíveis. Agora, vai lá. Vai lá, pelúcio. Vai lá, pelúcio, mandar. Tô lá pra baixo. Tô mandando, obedece. Cabeça. Não é um rei. Nossa, eu sou mais que tem jeito de você. Se eu cantar meu... Cabeça! Na verdade, eu chamar isso tudo de cabeça. Na verdade, o seu José Tonguinho. Por favor, se inscreve no nosso canal. Por favor, que nós, gente, é eles, que os institutos não vão te ouvir. Que eles não vão... Eles me ouvem, seu, cabeça, seu. Então, que eles vão te ouvir se você está bem longe. Bem longe. E você está no mais... Se é o Bun, você não sabe que eu estou gravando. Meu Deus do céu. Eu fiz isso não posso, que eu vou te ouvir. Meu Deus do céu! E aí Finalmente Finalmente O que? Você pediu o Fred Ele tá aqui, seu bicho Olha, você pediu uma foto? Peguei Que foto bonita Que foto mais antiga Da real Da que deve ser os estudantes Mas se pode eu estou cheio de X Não sei Olha ali Ai, ai, ai O que é que eu vou gravar? O que é que eu vou gravar? Eu vou te pegar Obrigado pelo TED Acho que eu vou desmaiar Acho que eu vou desmaiar Você conseguiu O que é o TED Para o Rio de Janeiro Deixa eu te pegar Um pouco É a coisa que eu vou gravar O que é o TED